E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, vou fazer um vlog aqui, vou pegar e dar uma corrida nas concessionárias aqui de Floripa pra fazer um comparativo entre as motos naked 300 cilindradas, motos nessa categoria. Então vamos conhecer um pouquinho aqui da MT-03, da Kawasaki Z300, da BMW G310R e da KTM Duke 390. Essas quatro motos aí que são motos premium nessa categoria, tem outras motos aí na faixa de 250 a 400 cilindradas que até poderiam entrar, mas são motos aí que ficam um pouco abaixo de qualidade, desempenho e etc. Comparado com essas quatro aqui que eu selecionei e vou estar mostrando pra vocês aí algumas características e dando minha opinião pessoal. Lembrando que a opinião é minha e também como eu não tô sendo pago por nenhuma das marcas, aí eu posso falar sinceramente o que eu achei de cada um desses quatro modelos aí. Então vamos conhecer uma de cada primeiramente. Tô aqui na Top Car Floripa pra falar da BMW G310R, que tá aqui atrás de mim. Essa moto que tá sendo vendida aqui por 22.400, o preço dela é anunciado a 21.900, mas tem mais os 500 de frete. Moto que vem com 313 cilindradas, 34 cavalos de potência e um torque de 2,85. As revisões dela variam de 380 reais, feita uma com mil quilômetros e depois de 10 em 10. É a moto de... aí o veículo de entrada da BMW, hoje o veículo mais barato da BMW, essa G310R. E pra quem quiser começar com a marca, é uma excelente pedida. Lembrando que é uma BMW, então o custo de manutenção dela e as peças, elas são um pouco mais caras do que outras marcas como o Kawasaki e a Marra, por exemplo. Aí galera, tô aqui na Kawasaki Floripa pra falar da Z300. Essa moto que vem com 296 cilindradas, 39 cavalos de potência e 2.8 de torque a 11.000 RPM. Moto que conta com ABS, um design bem esportivo, característico da marca Kawasaki. Interessante nessa moto que vale destacar a embreagem deslizante. É a embreagem que faz com que a roda não trave em reduções bruscas. Essa moto, ela é vendida ao valor de R$ 21,900 aqui. É o valor um pouco mais alto que o site, porque tem o valor do frete incluído. Essa moto, ela vem nas cores vermelha, que é essa aqui que tá atrás de mim. Nas cores verde, preta e cinza. E as revisões delas saem a R$ 229,00. Começando a primeira com 1.000 e as outras de 3.000 em 3.000 km. Revisões aí mais curtas do que a da BMW, por exemplo. Dando continuidade aqui nos vídeos da Z300, tô aqui na geração Yamaha. Pra falar agora da MT-03. Essa aqui que tá atrás de mim, que é a versão com ABS. Tá sendo vendida a R$ 21.865,00, já com frete incluso. Moto que vem com motor bicilíndrico de 321 cilindradas, 42 cv de potência e 3,02 de torque. As características dela é muito parecida com as outras 300, aí que já contam com ABS. Essa aqui, ela vem com monoposto, que nem a Kawasaki Z300. É um painel digital em LCD, com contas vírus analógicos. A MT-03, ela é disponibilizada nas cores prata e preta na versão ABS. E azul e preta na versão sem ABS. As revisões dela é feita com 1.000 km e as próximas de 5.000, 5.000. Sendo que as duas primeiras são gratuitas e disponibilizadas pela Yamaha. Isso é uma vantagem aí pra quem quer economizar na manutenção da motocicleta. Eu estive ali na Cimotos agora, que é a revendedora KTM aqui em Florianópolis. E eles não tinham nenhuma de 390 na loja. Todas foram vendidas e a previsão de chegada é só daqui a uma semana. Então, vou falar aí as especificações dela. Que tem 375 cilindradas, 44 cv e 3.6 de torque. A moto está sendo vendida a R$ 22.690. As revisões dela é feita de R$ 7.7500. A primeira é feita com 1.000. A primeira é gratuita. E a de R$ 7.500 sai na faixa de R$ 290,00 de mão de obra. Mais as peças que foram substituídas. Depois a próxima revisão é com 15.000. Aí eu não peguei os valores das próximas, mas vão subindo aí conforme o aumento da quilometragem. Então galera, agora que eu passei um pouquinho as especificações de cada uma, vamos conversar um pouco mais sobre essas motos. A única delas que eu não andei foi a Z300. A Z300 eu nunca andei nela. A Kawasaki não disponibiliza aqui no sul o teste e raio dessas motos. Então a gente não consegue andar. A não ser que tenha algum conhecido aí que empreste a moto para a gente dar uma volta. Mas eu pude perceber na Kawasaki, sentando nela, que ela tem uma pegada bem mais esportiva do que os outros modelos. Ela tem um guidom mais curto. O próprio design da Kawasaki, como eu já falei em outros vídeos que eu gosto bastante, dá uma certa agressividade na moto. Ela tem uma pegada bem mais esporte do que a BMW e a KTM, por exemplo. A MT-03, ela também tem uma pegada bem esporte, bem estilo da Kawasaki. As duas são bicilíndricas. Então o motor delas, ela é bem liso, é um motor bem constante. Diferente da Duke e da BMW, que é o motor mais barulhento. E da BMW até o AXB mais barulhento. E a Duke e a BMW, eu andei com elas no cartódromo, lá no Sapiens, aqui em Floripa. Então tem até os vídeos, aqui embaixo na descrição eu vou deixar os dois vídeos. Deu andando com elas no cartódromo, se vocês quiserem dar uma olhada. Depois acessem depois esse vídeo. Então eu pude fazer um teste mais detalhado até, dessas duas motos. É que eu pude perceber que a BMW, no quesito de freio, eu achei muito fraca. O ABS dela, ele aciona muito prematuro, principalmente o traseiro. É uma moto que tem um estilo de pilotagem bem urbano, que nem a KTM. Fica com uma postura bem ereta, bem em pé na moto. É uma postura, uma pegada um pouco menos esportiva. A MT-03, como a Z300, ela já tem essa pegada mais esportiva. O freio da MT-03 é muito bom. Eu não vou poder comparar com o da Z300, mas o freio da MT-03, ele é muito bom. Bem melhor do que o da KTM e o da BMW. A gente pode perceber também que Yamaha e Kawasaki, elas têm um custo de manutenção menor do que as outras motos. A KTM, apesar de dar a primeira revisão gratuitamente, o custo de peça é um pouquinho mais alto também. O da BMW é muito alto comparado às outras marcas. É interessante que a Yamaha, ela dá as suas primeiras revisões de graça. Isso reduz bastante o custo de manutenção da moto. E as peças também são mais baratas. E, na minha opinião pessoal, eu gostei muito do design da MT-03. Gostei muito da pegada dela, da esportividade dela. E eu acho que, na minha preferência pessoal, a MT-03 sai na frente dentre seus outros três modelos. E se levar em comparação às estatísticas do site moto.com.br, O primeiro lugar de vendas vem a MT-03, seguida da Z300, depois a BMW GS-310 e, por último, a KTM-1390. Então, vê que a preferência do público também é pela MT-03. E aí eu deixo a pergunta para vocês aí, qual dessas três vocês preferem? Se vocês têm alguma dessas aí, querem deixar sua opinião aí embaixo nos comentários, fica à vontade. E, espero que vocês tenham gostado, um pouco desse vídeo, se inscrevam aí no canal. E a gente se vê muito em breve no próximo. Grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.